Conheça o setor da Santa Casa, onde se concentram os processos de levantamento de custos e faturamento do hospital. Veja como esse setor analisa todas as informações de internação, cirurgias, consultas, exames e procedimentos médicos. A partir do momento que o paciente chega, dá a entrada na Santa Casa, é passado por um processo de atendimento. Novembro Azul, veja a entrevista com o urologista Dr. José Maria Roberto. No Novembro Azul, é um mês específico para o exame da prótata, acompanhamento do IEF durante todo o ano. Com essas manchetes, começamos o Santa Casa, Imagem e Vida, programa de saúde e notícias do Hospital da Santa Casa de Monte Alto. Santa Casa, Imagem e Vida, o seu programa de saúde e notícias do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Monte Alto. Este programa é um oferecimento do Sistema Vida de Saúde. Nosso programa vai ao ar todas as semanas, às sextas-feiras, nos sites da entidade e nas nossas redes sociais, da Santa Casa e do Sistema Vida de Saúde. Criamos um canal exclusivo no YouTube para o programa Santa Casa, Imagem e Vida. Você pode acessar tanto dos dispositivos móveis, como o celular e o tablet, quanto dos computadores e notebooks. Estamos também na Alternativa TV, Jornal Imparcial, Rádio Alternativa e Monte Alto Online. Acesse esses canais, curta, comente e compartilhe o nosso programa. Hoje é dia 2 de dezembro de 2022 e estamos na edição número 14 do nosso programa, que mostra para você, cidadão e cidadã de Monte Alto, tudo o que acontece em nosso hospital. Vamos agora à palavra da diretoria. Palavra da diretoria Durante os últimos anos acompanhamos com preocupação o processo de intervenção em muitas santas casas do Estado de São Paulo e também do país. Atualmente, 83% das instituições filantrópicas dessa categoria estão em situação financeira complicada, segundo a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas. No entanto, mesmo enfrentando dificuldades e desafios, a Santa Casa de Monte Alto continua sólida e segura com suas contas, sendo referência de gestão para muitos outros hospitais filantrópicos. E um dos pontos fortes do nosso hospital é o setor de faturamento, onde cada procedimento que acontece no hospital se transforma num valor e, posteriormente, será enviado para a cobrança para os diversos tipos de operadoras de saúde que trabalham com o nosso hospital, tanto pública quanto privada. Deixamos aqui o agradecimento de toda a diretoria da Irmandade de Misericórdia de Monte Alto a esse setor, assim como a todos os outros setores administrativos do hospital. Com seu trabalho e dedicação, todos estão contribuindo para que nossa Santa Casa continue fora das tristes estatísticas relacionadas ao setor de saúde. Reportagem da semana. Nossa reportagem da semana visitou o setor de faturamento da Santa Casa, onde são feitas todas as análises de custo a respeito das internações e outros procedimentos médicos do hospital. Depois de tudo levantado, cada procedimento desses é precificado e, então, encaminhado às operadoras de saúde, sejam elas públicas ou particulares. Nós falamos com a Nilce Vilas Boas, que é a responsável por esse setor. Vamos ver a matéria. Muito bem, hoje o nosso programa sai da questão hospitalar, sai dos atendimentos aos pacientes e nós nos dirigimos aqui para trás, para o back office, ou seja, para os setores de suporte, de apoio administrativo do hospital. Um dos mais importantes setores é o faturamento, que pouca gente sabe como funciona. E é isso que eu venho trazer para você. Vamos para lá, vamos conhecer o faturamento da Santa Casa. Vem para cá. Muito bem, estou aqui com a Nilce, que é supervisora do setor de faturamento e ela vai explicar para a gente um pouco de como funciona isso aqui, porque isso é muito complicado, né Nilce? Nós vamos dar uma simplificada, né? Sim, aqui é bastante complicado, pelo seguinte, que aqui é um setor que é responsável pela emissão de contas, pelo tudo que o paciente acontece dentro do hospital, no ambulatório. A partir do momento que o paciente, ele chega, dá entrada na Santa Casa, é passado por um processo de atendimento, né? Que o paciente é cuidado pelo médico, pelas enfermagens. E tudo que acontece com ele, a partir do momento da medicação, das diárias que ele fica aqui, o tempo que ele fica, todo o atendimento dele, após a alta, esses prontuários, esses processos do paciente, é vindo, tudo vem para o faturamento. Bom, Nilce, então, resumindo, né? Tudo que acontece dentro do centro cirúrgico, ou na UTI, ou nos leitos, né? É transformado em valores, cada detalhe. Isso. Tudo que o paciente faz, né? Todos os medicamentos, todos os materiais, exames, que é realizado com o paciente, depois isso se torna em valores. Nós somos responsáveis por isso, pela parte do valor, do capital da Santa Casa. Bom, Nilce, e aí no final? Fechou a conta, fez todos os relatórios, e aí qual é o procedimento? O que é feito para fechar esse processo que vocês aqui trabalham? Nós, depois que tudo isso é feito, realizado aqui com as meninas, né? As colaboradoras, porque elas fazem o fechamento, nós fechamos essas contas, fazemos uma fatura global, e é encaminhado aos planos de operadoras, que nós temos hoje vários operadores que a gente atende, o SUS, então, cada um tem uma regra, e isso vai encaminhado à cobrança para cada operadora, para cada plano de saúde. Ok, Nilce, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Gente, voltamos para o estúdio. É importante lembrar que esse é um dos setores vitais para o equilíbrio financeiro do hospital. Essa gestão cuidadosa e responsável garante o correto direcionamento das contas e dos recebimentos da Santa Casa. E, dessa forma, contribui, juntamente com os outros setores administrativos, para a saúde financeira deste patrimônio de Monte Alto. Agora, falando de Natal de novo, essa semana gravamos mais algumas cenas do presépio da Santa Casa. Vamos dar uma olhada! E, dessa forma, vamos dar uma olhada! Novembro Azul, agora vamos acompanhar mais uma entrevista com os nossos médicos do Sistema Vida de Saúde, o Plano de Saúde da Santa Casa de Monte Alto. Dessa vez, quem falou conosco foi o doutor José Maria Modesto, abordando questões de saúde masculina. Vamos ver a matéria! Boa tarde, amigos de Monte Alto e toda a região. E aos que têm acesso e que se interessam pelo nosso plano de saúde aqui da Santa Casa, é com muita alegria que eu posso ir dirigir a vocês, porque nós estamos num momento que é o novembro azul, que vem considerado, mês de novembro, que é o mês em que se faz a prevenção do câncer de próstata. Alguns colegas, nós estamos falando de alguns colegas aqui em Monte Alto, e eles explanaram algumas coisas, e a gente veio, talvez, para complementar a necessidade e a importância da avaliação. Na verdade, esse mês é o mês para se chamar a atenção da população brasileira para a necessidade e para orientar o que acontece quando a pessoa faz, se previ e não. Então, o novembro azul é um mês específico, mas o exame da próstata, o acompanhamento, ele é durante todo o ano. Então, a gente tem pacientes em todos os momentos do consultório que eles estão fazendo essa prevenção durante todo o ano. E quando chega o novembro, a gente tem essas campanhas para estimular e para mostrar, para fazer com que as pessoas procurem mais se cuidar. Então, a gente sabe que o câncer de próstata é o segundo câncer no homem, o câncer de pele supera, considera os cânceres mais leves, os mais agressivos, e o câncer de próstata é o câncer que mais mata no homem. A necessidade de se fazer o preventivo, eu considero entre 40 e 45 anos, a gente fazer um PSA pelo menos. E quem tem uma incidência familiar, deve se cuidar um pouco melhor. Depois dos 45 anos, a gente faz o acompanhamento com o PSA, que é o exame do sangue, e na necessidade a gente faz o toque netal, que é uma coisa extremamente simples, com uma duração de aproximadamente 2 a 5 segundos, e é bem conclusivo. As pessoas têm até uma certa preocupação quando vem a primeira vez, e quando a gente faz o exame, e eles já escutaram tantas histórias por aí, o que acontece? Eles viram para trás e falam, mas é só isso, e é só isso. Porque tem muita história, muita brincadeira, muita piada, muita coisa que leva o homem a ter essa dificuldade em procurar o analógico. A gente vê um índice grande de pessoas se cuidando e correndo atrás de fazer essa prevenção, e nós estamos sempre à disposição de ajudá-los. No decorrer do ano, é o que eu falei, todos os meses a gente considera o mês da prevenção, mas o enfoque agora para o mês de novembro é para fazer com que as pessoas sempre tenham um cuidado maior e lembrem de, se for pela chamada, esse mês é o mês que a gente enfoca o problema. Com essa notícia, encerramos a edição número 14 do programa Santa Casa Imagem e Vida, que mostra para você todas as semanas as notícias do hospital, que é um patrimônio da cidade de Monte Alto. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar todo o nosso conteúdo, que foi feito especialmente para você. Muito obrigado e até a próxima semana! Santa Casa Imagem e Vida O seu programa de saúde e notícias do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Monte Alto Este programa é um oferecimento do Sistema Vida de Saúde. Sistema Vida de Saúde Sistema Vida de Saúde